O Gessé, a gente vive numa eterna mudança de paradigmas e de personagens e da política nacional. A gente que está todo dia aqui sendo abastecido por notícias, a gente percebe como hoje tudo é muito dinâmico. E a gente tem um personagem como Pablo Marçal, que surgiu para angariar e para tentar roubar esse público, esses eleitores do Bolsonaro. Por que, Gessé, a gente tenta aqui definir por que o Pablo Marçal é tão sedutor a esses eleitores que antes apoiavam o Bolsonaro? A gente diz aqui que o Bolsonaro parece aquele cara mofado, anacrônico, já quando você vê do lado de um Pablo Marçal, que também, ao mesmo tempo, nas suas propagandas, chama periferia o periférico de vagabundo, que não trabalha. Ele aposta nesse tipo também de retórica, falando claramente nisso. Por que essas pessoas continuam apoiando e por que você acha que o Pablo Marçal trouxe esse frescor aí para a extrema-direita? Ele é a mistura do Milley com o Trump. O que é o Pablo Marçal, no seu entendimento, para ter esse motivo, essa motivação tão grande das pessoas estarem junto deles e estarem dando o seu voto para uma pessoa dessa que, no fundo, como conteúdo, não tem absolutamente nada. Uma pessoa de falas super infantis, uma coisa assim, degradantes. O que ele falou das mulheres ontem, que mulher não vota em mulher porque é inteligente. Então, ele traz todo o preconceito do bolsonarismo e num patamar a mais, né, Gessé? Marco, a sua análise é perfeita. Eu acho que você já respondeu a melhor parte. Eu acho que o sucesso dele tem a ver exatamente com isso. Ele é uma repaginação e tal, né? Eu estava vendo hoje um vídeo, ele foi ovacionado pela Faria Lima, entendeu? Ou seja, ali você tem a convergência da criminalização da política, ou seja, a política, ou seja, a economia deve mandar em tudo, etc., etc. Você tem a coisa do assalto ao Estado, né? Que aqui, quer dizer, Marçal é um condenado. Marçal, né, roubava, roubava bebelinho, entende? Na internet, quer dizer, entende isso? Imagina a canalista. Que é exatamente o que a Faria Lima faz, né, também, percebe? Então, você tem aí uma, uma, é uma elite e tal, né, que se põe como moderna e tal, mas ela é extremamente atrasada. E Marçal, ele copia, quer dizer, dentro dessa repaginação, né, a, quer dizer, o tema dessa raiva também, né? Entende? Quer dizer, ele usa, ou seja, ele não precisa ter um programa político articulado, né? Tem um, tem um, tem um texto do Freud que é exatamente sobre isso, né? Que é psicologia de massas e análise do eu, onde ele vai dizer que é o líder, né? Quando ele incorpora as características do seu público, percebe? Sem ter nenhuma palavra, nenhum discurso, nada. Só performaticamente incorpora características do seu público de modo exagerado, exatamente o que Bolsonaro e Marçal Fábio, né? Você, esse pessoal se sente, né, como tendo o quê? Uma expressão política, etc., que vai forçar, que vai retirar a capacidade de, de reflexão, etc., etc. Então, eu acho que tem um ponto aí, é muito importante nisso, que é essa, que é a raiva, né? O grande ponto é, uma raiva que ninguém nunca explicou. Marco, a gente tem que pensar o seguinte, essa imprensa que está aí, está aí há 100 anos mentindo e com uma versão só do mundo, entende? Quer dizer, o nosso povo é tão inteligente quanto qualquer povo, mas a pessoa mais inteligente pode, pode ser, pode ser feita de imbecil, se você elimina o acesso a conhecimento e a informação, é exatamente o sistema que nós temos, isso jamais sai na, na rede Globo, etc., e tal, entendeu? Não sai em nenhuma outra mídia e tal, mas eu estou falando da grande mídia, não bem que existem vocês, né? Mas, então, você, você tem esse contexto, quando, 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 de não compreensão do mundo, aí você acabou com os sindicatos, né? Os partidos de esquerda também não sequer se mobilizam para isso, sequer percebem a importância desse tema, né? E eu confesso a vocês, pessoal, eu fiquei muito assustado, né? Eu acho que um evangelistão nos próximos anos, nas próximas décadas e tal, não é ficção científica, entende? Em todos os evangelhos, quase todos, mais de 90%, a religião deve mandar na política, óbvio, porque é, quer dizer, é percebida como sendo a expressão, entende? Das necessidades mais íntimas dessa pessoa. Quando você não tem nada e é humilhado, essa moralização, né? Entende? É o que você mais necessita, porque você respira, você se sente respeitado minimamente em alguma dimensão e o respeito dos outros é a necessidade humana mais importante, nenhuma mais importante do que ela. A gente precisa de respeito dos outros como a gente precisa de ar para continuar vivo, né? Porque é isso que vai dar uma compreensão, uma autoestima, autoconfiança, etc. Então, a gente nem levanta da cama, percebe? Essa bobagem de que as pessoas estão atrás de poder e dinheiro, né? Poder e dinheiro são instrumentos para você conseguir uma distinção positiva em países onde você não universaliza o reconhecimento, né? E é exatamente o que acontece entre nós. Tem uma raiva sem direção, né? Entendeu? E aí veio um esquema com muito dinheiro para canalizar isso, dominando as redes, etc, etc. Cientificamente montado para atingir essas pessoas e tudo, né? Ou seja, a gente está lutando com um inimigo que é extremamente forte e importante e tal. Veja aí a coisa do com música com o STF, etc. E tal, né? As mil reviravoltas. O presidente tem... Quer dizer, imagina aí? O presidente tem que entrar no negócio reclamando de um bilionário. Negócio, entende? Quer dizer, a gente está num mundo distópico, né? Completamente. E esse público é cativo, né? Gessé, tem uma outra coisa também, né? O bolsonarismo, de certa maneira, ele parece bastante orgânico e ele pode ter sido no início, só que ele foi instrumentalizado, na minha visão, pela nossa elite como uma resposta a também uma juventude que vinha se politizando, que vinha tendo consciência dos direitos dela dentro do mercado de trabalho, depois se formar no ensino superior e que estava incomodando. Você vê, por exemplo, aquela entrevista do CEO, o Tales Gomes, em que ele fala eu não contrato esquerdistas porque eles cobram os direitos, eles enchem o meu saco aqui. De certa maneira, ele fala também, né? Sem as palavras, ele fala que o bolsonarista é melhor para ser contratado porque é buu, porque é ignorante ou porque acredita na meritocracia, acredita na bondade do patrão e acredita nessa mentira que foi vendida durante o governo Temer, porque o Bolsonaro sozinho não é responsável por tudo, mas que foi vendida durante o governo Temer de que você poderia negociar com o patrão. Eu não conheço nenhuma pessoa numa situação hierárquica em que ela não mande nada na empresa, que ela foi lá negociar com o patrão sem um contrato amarradinho em que ela se deu bem. Então me parece que por mais que tenha sido orgânico ali em algum momento, ele foi rapidamente instrumentalizado porque surgiu no momento em que se você reunir esse discurso da meritocracia, do ultraliberalismo, com a teologia da prosperidade, você tem também uma população muito mais manipulável. Exatamente. Esse ponto é fundamental, porque no fundo, pessoal, tem essa coisa da... Quer dizer, a elite é muito pequena e não é leve nenhum vereador em São Paulo, só que ela tem muito, muito dinheiro e domina o Banco Central, o Congresso e especialmente a imprensa. E as redes agora, porque elas são movidas a dinheiro. Então você tem aí uma elite que percebeu no Bolsonaro, e como ela já está percebendo no Marçal, o que? Aquilo que, desde Fernando Henrique Cardoso, a elite não havia conseguido mais, que é emplacar um candidato conservador elitista com apoio popular. E estava parecendo que isso jamais iria acontecer de novo. Por conta disso, houve o golpe. E aí, no fundo, você tem o quê? Você tem a... E esse é o projeto da extrema-direita. Ou seja, a nossa elite é de extrema-direita, porque o que ela quer é a confusão... Quer dizer, porque, inclusive, ela tem o extremo desprezo pelo povo. Extremo desprezo pelo povo. Ela odeia o povo. Vê como... Não só racialmente interior, mas como burro, feio, preguiçoso, etc. Então, você tem aí o quê? Um descaso completo, e você pensando o mundo como botar o seu dinheiro no bolso. E esses caras são extremamente úteis para isso. Porque você não pode se livrar do sufrágio universal, que é a forma dominante de legitimação política. Ninguém pode tirar isso da cabeça das pessoas hoje. Não existe isso. Até a ditadura fingiu que tinha ainda sufrágio, etc. Isso mostra a importância dessa ideia. Então, você tem que criar o quê? Um mecanismo para você confundir os pobres. Criar uma briga entre os pobres. Ao invés de o pobre brigar com o rico, que realmente o oprime, ele vai brigar entre si. As classes em briga aqui são os excluídos e marginalizados, de um lado, percebidos como bandidos, como recebedores de contribuição estatal ilegítima, etc. Ou seja, você está dizendo que esse povo é corrupto, preguiçoso e tal. Você está animalizando essas pessoas. A dimensão moral é que nos liga ao divino. Quando você retira a moralidade de alguém, você desumaniza. Você transforma essa pessoa em animal. e todo o processo de opressão é um processo de desumanização. Então, você tem aí essa guerra que é o melhor dos negócios para essa elite do saque. Vejam o que Paulo Guedes fez e que ninguém, e com todos os jornais achando ótimo, privatizando a BR estatal por 10% do preço de mercado, vendendo refinarias a rodo, etc. Então, você tem a completa ligação entre essa elite, especialmente... Quer dizer, imagina, as duas frações de elite que nós temos é esses especuladores da Faria Lima, que assaltam o povo por juros escorchantes, uma dívida pública não auditada, etc. E o agro, que eventualmente é pior ainda, porque queimou há poucas semanas atrás uma área do tamanho da Itália e deixou o país em cima de uma fumaça, com um monóxido de carbono envenenando todo mundo. Não aconteceu nada com ninguém. Quer dizer, e obviamente é esse agro aí que patrocina Bolsonaro para acabar com o Ibama, etc., etc., e esse saque de curto prazo, que é típico de toda elite escravocrata como a nossa. Você não pensa no dia de amanhã, você não planeja o mundo, você quer roubar o que eu puder roubar agora. Essa é a nossa elite. E é uma elite de ladrões, pessoal. Então, obviamente, ela vai se unir muito mais facilmente a ladrões mesmo, da rachadinha de um Bolsonaro e um ladrão nefasto como o Marçal e tal, roubando idosos e tal, desprotegidos.